Música Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 11 do quarto trimestre com o tema A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Nesta lição, veremos alguns pontos da teologia declarada por Eliú em seu longo discurso. Ressaltaremos verdades sobre a realidade do sofrimento na esfera humana e por fim, veremos que o propósito de Deus no sofrimento não é apenas a correção do ser humano. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? O personagem destacado como um dos amigos de Jó, possui um nome hebraico, Eliú, que quer dizer, ele é meu Deus ou meu Deus é pai. Eliú era o mais jovem dos amigos de Jó. E isso explica por que não falou antes, estando até então como espectador. Jó 32, 4. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Ao aflito, livra da sua aflição e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo 15. A verdade prática nos diz, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E terceiro, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jó capítulo 32, versículos 1 ao 4. Jó capítulo 33, versículos 1 ao 4. Jó capítulo 34, versículos 1 ao 6. E Jó capítulo 36, versículos 1 ao 5. Acompanhe conosco. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca. Já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse, Ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós e o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse, Espera-me um pouco, e mostrartei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, E ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto, patrônio irmão Alessandro. A paz do Senhor, apaixonado Jackson. E também contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Fernando Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 11, mas antes mesmo de comentar sobre a lição 11, não poderíamos deixar de forma alguma passar essa data tão especial. Estamos na semana, dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro. Todos os anos é comemorado o dia da Bíblia. E não poderíamos, evangelista Alessandro, deixar de passar uma data tão especial e tão maravilhosa como esta. Exatamente, pastor. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos proporcionado esse momento de ter um dia no ano para agradecê-lo por sua palavra. E no Brasil, a primeira vez que a Bíblia Sagrada foi exposta publicamente, na linguagem do povo, com alguns missionários que vieram do continente europeu, foi no século XVI. 1538, salvo engano, 37, 38. E a partir dali a Bíblia tem sido pregada na sua interesa, do ponto de vista da reforma protestante. Claro, antes disso já havia a Bíblia impressa no Brasil, mas do ponto de vista da perspectiva da Bíblia, do que nós chamamos protestante, que é diferente da Bíblia católica, começou nesse período. De lá para cá, tem sido uma bênção no Brasil, desde que a sociedade bíblica do Brasil, por exemplo, já no início do século XIX, começou a comemorar a nível nacional um dia específico para agradecer a Deus pela Bíblia, até que, enfim, no ano de 2001, no dia 19 de dezembro de 2001, foi estabelecida uma lei, a lei de número 10.335, dizendo que todo segundo domingo de dezembro de cada ano, no Brasil, se comemoraria a Bíblia Sagrada. Isso é um marco, é uma vitória, pastor. A Bíblia é o livro mais publicado do mundo, mais vendido do mundo, mais traduzido do mundo. E nós louvamos a Deus por essa data tão especial, e eu acho que é merecedor realmente fazer missão desse momento, pastor Nandjad. Mais lido também e também o mais citado, né, irmão? É verdade, pastor. E esse dia, ele é merecido mesmo, como disse o Evangelho de Alessandro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém e nem se torna, ela é. E nós temos visto durante a história, principalmente aqui do Brasil, quantas pessoas têm sido transformadas pela exposição e, sobretudo, pelo ensino vivido das Escrituras. E é uma oportunidade ímpar, singular, que nós temos aqui no Brasil, de lembrar o quanto a Bíblia Sagrada é importante. Glória a Deus. Então, aproveite este momento, né, não esqueça de agradecer a Deus por sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Hoje nós temos, só em língua portuguesa, entre versões e traduções, temos mais de 20. Então, temos a oportunidade de ter esse texto no nosso idioma. Quantas culturas aí que ainda não tem um versículo traduzido, né? Então, é o momento de você, nesta semana, estar agradecendo a Deus pela Bíblia Sagrada, não só agradecendo, mas lendo a sua Bíblia e orando também por aqueles homens que estão nos bastidores da Bíblia, ou seja, os tradutores e as equipes que têm se esforçado para traduzir a Bíblia para os diversos idiomas e culturas que ainda não foram alcançados. Então, este momento, esta semana, é a semana de celebração, é a semana de gratidão e é a semana também de você criar, se não tem, um hábito de leitura diária para que possa ler a Bíblia toda dentro de um ano. Mas, irmão Alessandro, fazendo uma recapitulação da nossa lição passada, nós aprendemos sobre a última defesa de Jó. O texto terminou, estudamos o capítulo 29, 30 e 31. O capítulo termina, 31, no versículo 40, que diz Por trigo me produza cardos e por servada joio, e acabaram-se as palavras de Jó. Versículo 1 do capítulo 32, diz assim Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó que era justo aos seus próprios olhos. Versículo 2, E nós temos agora a voz do outro amigo de Jó, Eliú, que agora abre a sua voz, né? Solta a sua voz e o texto já diz que ele, com ira, né? Com ira não só contra Jó, mas contra os seus irmãos. Então nós temos uma virada aí de cenário. Agora Jó para de se defender, os amigos param de acusar, mas agora entra o último amigo de Jó para voltar a sua argumentação contra Jó e contra os seus amigos. Isso, apaixonado de Jackson. Quando nós olhamos para o capítulo de número 32, nós vamos ver a chegada desse quarto amigo de Jó, né? O quinto personagem do livro, até que os mais importantes eram apenas Bildad, Zofá, Elifaz e Jó. Entra agora um quinto nome, que é Eliú. E como o senhor falou, Eliú vai trazer uma perspectiva bem diferente. Os discursos anteriores se encerram, Jó termina a sua defesa e agora surge esse personagem, Eliú, que dos quatro amigos, três passados, ele é o mais jovem. Nesse capítulo de número 32, ele vai dizer que teve receio de falar, porque era o mais jovem dele. E por isso também é possível que ele tenha sido o último a discursar, porque ele era o mais jovem. Já falamos sobre isso em lições passadas, de que por idade, desde o mais velho ao mais jovem, o mais jovem era o último a falar. É impressionante notar que lá no início fala dos três amigos e não desse quarto, Eliú. Esse quarto aparece quase que subitamente, pastor. Há quem diga que ele estava desde o início, mas não foi mencionado por conta da sua importância, por não ter uma idade madura e por não ter conhecimento como os demais. Há quem diga que ele chegou aí por meio do sofrimento de Jó, ouviu dizer. O certo é que ele vai mudar o discurso, como o senhor falou, e agora a perspectiva é outra, pastor. É, Eliú, a expressão Eliú, significa o nome dele, ele é meu Deus, ou meu Deus é pai. E só para terminar, pastor, aqui essa resposta, é bom dizermos que nós temos pelo menos quatro pessoas, fora esse Eliú, com esse Eliú é o quinto, que recebem esse nome. E não devemos confundir os personagens, não é? Em primeiro lugar, nós temos o ancestral de Samuel. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver que existe um ancestral de Samuel que recebe o nome de Eliú. Nós temos também esse ancestral de Samuel, segundo o primeiro livro das crônicas, capítulo 6, pastor, versículo 27, é chamado também de Eliabe. E o impressionante é que em primeiro livro das crônicas, capítulo 6, versículo 34, esse mesmo personagem é chamado de Eliel. Então, Eliabe, Eliel e Eliú é a mesma pessoa, esse que está se afirmando aqui de Samuel, mas recebe em declinações diferentes, a mesma raiz, Eliel. Existe um outro que é um soldado que era da tribo de Manassés, que desertou quando o Saul estava no reino e juntou o seu exército e Davi. Isso está em primeira crônicas, capítulo 2, versículo 20. Então, é um outro Eliú, não é o descendente de Samuel, nem é o próprio Eliú do livro de Jó, é um outro Eliú. Temos também um porteiro que era da tribo dos coraitas, não é? Que servia no tabernáculo, que se viu durante o tempo de Davi. Primeiras crônicas, capítulo 16, versículo 7. E, por fim, pastor, um quinto Eliú, que é um dos irmãos de Davi, não é? Que era da tribo de Judá. Nós podemos encontrar primeiras crônicas, capítulo 27, versículo 18, bem como 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, que esse mesmo irmão de Davi, chamado Eliú, é chamado também de Eliabe. Então, por que eu falei isso, pastor? Para ninguém confundir e dizer, ah, então quer dizer que esse Eliú é o irmão de Davi? Não. São pessoas que recebem o mesmo nome, cronologicamente estão distantes demais um do outro. Mas era interessante mostrar, pastor, para começar a argumentação dessa lição. E essa observação é bastante importante, porque nós temos uma recorrência na Bíblia de nomes que são citados em diversos momentos históricos diferentes. Exato. E às vezes, irmão Lucena, se não tivermos cuidado, vamos até confundir, achar que o personagem é onipresente, né? É estar em todos os momentos da história, quando na verdade se refere a personagens completamente diferentes, são iguais apenas no nome, né? Mas estão vivenciando momentos históricos diferentes e contextos históricos diferentes. É verdade, pastor. Por isso que é bom o professor aproveitar em sala de aula, partindo do próprio texto que está sendo usado como base da lição de número 11, que é o capítulo 32. Existem algumas poucas informações a respeito desse personagem, mas vai evitar, por exemplo, confundir com outros que foram citados aqui pelo evangelista Alessandro. Por exemplo, o texto de Jó capítulo 32, o senhor já leu o versículo 2, mas também no versículo 6 enfatiza de que, apesar dele aparecer de forma repentina, Eliú é identificado como filho de Baraquel, o buzita da família de Irão. Isso está no capítulo 32, versículo 2 e versículo 6. Há uma possibilidade, há quem afirme, pastor Nadejá, que o evangelista Alessandro, que Eliú era um parente distante de Abraão. A partir da informação contida em Gênesis capítulo 22, versículo de número 21, onde Moisés registra o seguinte, Us, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e que Moel, pai de Aram, fazendo referência a filhos que nasceram a um irmão de Abraão. Então, provavelmente, Eliú pertencia, já que Jó viveu no período patriarcal, mais uma possibilidade de que isso realmente aconteceu. Em Jeremias capítulo 25, versículo 23 e 24, vai situar esse local chamado de Bus, como situado na região da Arábia. Esse versículo, Jeremias capítulo 25, versículo 23 e 24. Ele é o mais jovem, como já foi citado, capítulo 32 mostra isso, e era um dos que tinha personalidade muito forte. O senhor fez referência à ira dele, e a gente percebe que por quatro vezes, só no início do capítulo 32, mostra ele irando-se contra Jó, porque Jó, ao ver dele, se justificava mais do que o próprio Deus. E os amigos deles, os três que foram citados aqui, Elifaz, Bildad e Zofá, porque condenavam a Jó e não conseguiam persuadi-lo com seus argumentos falaciosos. Então, é alguém de personalidade forte, foi o único dos três que falaram, os três, anterior e ele, foi o único que não recebeu uma palavra exortativa do próprio Deus. Em Jó capítulo 42, versículo 7 ao 9, Deus faz referência a Elifaz, a Bildad e a Zofá, mas não faz nenhuma referência como que Eliú tivesse errado naquilo que havia falado. É interessante ser lembrado também. E apesar de ele aparecer repentinamente, parece que é o que mais fala do grupo, né? Porque do capítulo 32 ao 37, nós vamos encontrar aí seis capítulos somente dedicados a registrar a fala dele. E ele já inicia, e eu com essa expressão finalizo essa minha fala, pastor, quando ele diz no capítulo 32, versículo 18, 19 e 20, que ele tinha muita coisa para falar e justifica porque seis capítulos foram registrados. Ele diz assim, É como se ele dissesse, eu esperei o momento certo e agora tenho muita coisa para falar. E ele fala, e fala bastante, pastor. O que eu acho interessante, irmão Alessandro, desse texto, capítulo 32, o irmão citou, o irmão Lucena citou, versículo 18 ao 20, é o versículo 7 e 8, que é a quebra de protocolo. Ele dá uma quebra de protocolo aqui, porque o que é que ele diz? Ele diz assim, Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Então ele estava se referindo à habilidade que ele faz e Isofá, que eram mais idosos em relação a ele. Tem outras palavras, ele está dizendo, olha, eu aprendi que a sabedoria está com os idosos. Aí no versículo 8 ele diz, Na verdade, há um espírito no homem, a inspiração do Todo-Poderoso faz sábio. Em outras palavras, não é necessariamente a idade que os faz sábio. E isso ele diz, Os grandes, versículo 9, Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Então ele está dizendo assim, Dá licença, o que foi falado até agora em respeito à idade de vocês, que eram para vocês serem sábios, eu estou percebendo que vocês estão entrando em contradição com esse próprio conceito. Então como a sabedoria está na inspiração do Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso, em outras palavras aqui, é créscimo nosso, e o Todo-Poderoso pode inspirar qualquer pessoa a ser sábio, então dá licença, e aí o versículo 18 a 20, dá licença, que eu vou opinar também. É verdade, pastor. E o que é mais majestoso aqui, é que a gente percebe que o mais jovem era o mais entendido. Nem sempre a idade natural, a idade física, traz respostas para maturidade ou sabedoria. Foi estudado aqui em uma lição passada sobre conhecimento e sabedoria. É óbvio que os mais velhos, eles têm mais experiência de vida, eles viveram mais, eles viram mais coisas, eles tiveram experiência na pele, como diz o provérbio. No entanto, aqui parece-me que não foi o que aconteceu, porque quando o senhor lê o texto, o versículo 10, pastor, diz assim, assim digo, ainda fala de Eliú, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Ele esperou, eles falaram, percebeu que em parte eles tinham razão, porque a gente não pode descartar a teologia de Zofar, de Ildade e Elifaz. Eles tinham, com toda certeza, razão em partes, eles erraram mais na aplicação do que na própria mensagem. Então, ele vai dar a opinião. E o que eu acho interessante, pastor, é que quando ele diz, eu vou dar a minha opinião, ele não coloca a opinião dele como sendo a máxima, mas ele coloca o que Deus é realmente. Eliú vai mostrar a opinião dele aqui. Vocês falaram, agora vamos esperar Deus falar, vamos ver o que é que faz, o que é que acontece. Ele mostra em relação a Deus que Deus ele também tem o que dizer. Porque veja bem, pastor, o capítulo 33, versículo 14, ele diz assim, Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em outras palavras, eu estava dizendo o seguinte, vamos ver o que é que Deus tem a dizer sobre isso. Ele vai mostrar que, assim como os amigos de Jó falaram alguma coisa, Deus também tem algo para dizer em relação a Jó. Ele mostra que Deus é um Deus que fala. O versículo 33, capítulo 33, versículo 15, ele vai dizer que diversas maneiras Deus pode falar, por sonho, por exemplo, em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então ele vai dizer, vamos esperar, vamos ver o que é que Deus tem para dizer. Se as respostas dos amigos de Jó não resolveram o dilema, vamos ver o que é que Deus tem para falar. Então ele vai mostrar que Deus é um Deus que fala, Deus fala de diversas maneiras, Deus fala em diversas situações. Ele vai mostrar isso. No capítulo de número 33, que nós já lemos, versículo 15, a parte final, ele diz, através de sonhos, de visões. Ele vai mostrar que há um objetivo na fala de Deus. Deus não fala sem nenhum objetivo. O verso de número 17, do capítulo 33, diz assim, pastor, versículo 16, então o revela ao ouvido dos homens, ele está referindo-se a Deus, e lhe sela a sua instrução, verso 17, para apartar o homem daquilo que faz, e escondeu o homem, a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Em outras palavras, o que Eliú estava dizendo foi, vocês falaram, mas falaram à luz do que vocês têm, de experiência pessoal. Mas será que é isso que Deus tem para dizer? Então Eliú mostra algo positivo aqui, que ele vai já iniciar a sua fala, dizendo que a opinião dele não era necessariamente a dele, mas aquilo que Deus tinha para falar para Jó. E o interessante, irmão Lucena, nessa citação que o irmão Alessandro citou, é o seguinte, é que Eliú parece que começa a alegar de que Jó teria que prestar atenção ao que Deus estava falando por meio daquela aprovação. E que se de fato ele até agora não estava entendendo, talvez fosse por bloqueio do próprio Jó. Porque ele diz, olha, Deus fala em sonhos, Deus fala em visão de noite, quando o homem está dormindo, Deus fala. Será que Deus não falou ainda, ou você ainda não abriu seus ouvidos para entender? É verdade. Ele se reporta à necessidade da sensibilidade, de se entender que Deus fala, como já foi dito, de diversas maneiras. E precisa estar atento à forma que Deus escolheu para estar falando naquele momento. em relação a Jó, pastor Nadejácus, de fato, o texto mostra que Deus estava falando com Jó através de sofrimento. E aí é interessante lembrar, porque o tema da lição de número 11 traz uma pergunta. O sofrimento é uma correção divina? Não necessariamente. Porque Deus pode, através do sofrimento, estar falando com os seus servos e trazendo algo preventivo para tratar situações pontuais que ele vê a necessidade de melhoria e não necessariamente como se fosse uma correção. Embora a gente saiba que Deus pode fazer isso. Ele faz biodar de Zofar. Até então havia argumentado que todo o sofrimento de Jó era Deus castigando por pecados. E ele vai entrar em cenas e não necessariamente. Porque Deus fala por meio do sofrimento. E esse falar de Deus é pedagógico. Tanto é que no capítulo 33, o versículo número 24, entre outras coisas, nos mostra o texto que Deus faz todo o possível para guardar o seu servo do pecado, comprovando sua graça, sua bondade para com ele. O versículo 24, versículo 23, 24, diz assim, Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, Livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Então, o texto mostra claramente de que Eliú vem como um mensageiro de Deus para lembrar a Jó da necessidade dele de estar sensível ao sofrimento. Deus fala também através do sofrimento. É importante o professor, em sala de aula, também aproveitar e lembrar isso aos alunos, que às vezes alguém está esperando Deus se utilizar de alguém através dos dons espirituais, necessariamente alguém vir e profetizar, quando Deus está falando claramente por meio do sofrimento. Existe um texto que me vem à lembrança agora, pelo menos a frase, mas não necessariamente a referência, quando Deus diz assim, eu vou atrair você ao deserto e falarei com você. Então, veja, o deserto é símbolo de dificuldade, de sofrimento. Então, Deus se utiliza dessas situações para falar. É isso que Eliú está tratando, mostrando que até nessa forma de Deus agir, revela a sua bondade. Deus permite o sofrimento, não para punir, mas para trazer um ensinamento. Ele falando com os seus servos. Eliú, ele disse que Deus, em sua consideração teológica, ele disse que Deus falava. Quais outras considerações que compõem aí o conjunto da teologia de Eliú? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 11 que tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? No bloco anterior, nós deixamos a pergunta, quais outras considerações Eliú realizou com relação à situação de Jó que estava compondo a sua teologia? E aí, irmão Alessandro, foi falado pelo irmão Lucena de que Eliú abordou de que Deus fala. De que Deus fala e talvez Jó não estivesse entendendo o que é que Deus estava falando. Mas além dessa consideração, o que é que mais Eliú pontuou a Jó sobre a sua situação? Muito bem, pastor. O que nós podemos ver à luz do texto é que Eliú, além de mostrar que Deus tinha algo para dizer a Jó em meio a toda aquela turbulência, ele também deixa muito claro de que por Deus ser um ser bondoso, Deus estava utilizando aquele sofrimento de Jó, como já foi dito aqui pelo presbítero Jonathan Lucena, de forma pedagógica. Inclusive, isso é um dos objetivos da lição. O que Eliú quis dizer foi que o que estava acontecendo de mal com Jó não é porque a natureza de Deus fosse ruim, fosse má. Não, Deus não é o autor do mal. E isso ele diz de forma muito clara no capítulo 34, pastor, versículo de número 10. Ele diz assim, portanto, vós, homens de entendimento, ele está se dirigindo aos amigos de Jó e também a Jó, porque Jó em algum momento discursou, escutai-me, aí ele disse, longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso cometer perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte, que Deus é tão bom e maravilhoso que não existe nada em Deus de mal. Então, o que estava acontecendo com Jó não era porque Deus era mal. Duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, ou realmente poderia haver uma responsabilidade pessoal de Jó ou Deus estava tratando de Jó de alguma maneira. Deus estava forjando o seu caráter. Eliú vai mostrar essa justiça de Deus, ainda argumentando que como ele é justo, ele lida com as pessoas de forma justa. capítulo de número 34, versículo 11, foi o texto que nós lemos aqui, porque segundo a obra de cada um, ele lhe paga. Aí ele estava dizendo, será Jó que não foi realmente algo que aconteceu? Claro que não na perspectiva dos outros de forma agressiva, mas ele diz, olha, Deus pode fazer isso. Ele não deixa claro que ele estava dizendo que Jó estava pagando por um erro, mas ele diz que pode acontecer isso, Deus pode vir a cobrar. porque no versículo 2, ele diz assim, 12, também, na verdade, Deus não procede impiamente, nenhum todo poderoso perverte o juízo. Então ele estava dizendo o seguinte, Deus é justo e ele, por sua justiça, vai agir. Então o homem pode sofrer por questões pessoais ou porque Deus está de alguma forma tratando o seu ser. Ele vai dizer no versículo 13, 14, de que Deus é todo poderoso. O que ele quis mostrar foi que Deus estava no controle daquela situação. O verso 13, 14 desse capítulo, 34. No versículo 19 e no versículo 20, ele vai dizer que Deus é um ser imparcial. Veja o que ele diz, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Verso 20, eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana. Em outras palavras, que o Eliú estava dizendo de forma muito coerente, o pastor foi, olha, Deus é um ser imparcial. Deus não se deixa levar por situação financeira, pela condição social da pessoa. Se ele vê que é preciso aplicar a sua justiça, ele vai aplicar. Então, a teologia de Eliú é uma teologia maravilhosa. Vai dizer que Deus pode cobrar o pecado de alguém, pode tratar alguém pedagogicamente através de sofrimento. Deus é bondoso, Deus é imparcial, ele é onisciente, ele vai falar sobre a onisciência de Deus e no verso 21, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o que está acontecendo com Jó não está fugindo das mãos de Deus, não. Ele é onisciente, versículo número 21 e no versículo 23, concluindo, ele mostra de que o Deus que Jó servia era juiz e como juiz iria julgar aquela causa. Termina o versículo 23, diz assim, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer ir a juízo diante dele. Em outras palavras, Jó, tu estás passando aquilo que tu pode suportar. Deus não vai cobrar além daquilo que o homem pode suportar. Então, Eliú dá um show, digamos assim, de teologia, dizendo que Deus é justo e age de forma justa com justiça. É interessante que, irmão Lucena, a exposição de Eliú sobre a doutrina de Deus é impecável. E o que nos chama mais a atenção é saber que Eliú estava num momento histórico que não havia nada escrito. Nós não tínhamos nada escrito. E ele tem uma exposição teológica tão refinada que parece que ele já leu o apóstolo Paulo, parece que já ouviu o discurso de Jesus. É uma coisa fantástica. E aí, o irmão Alessandro fez uma exposição da teologia de Jó em relação a Deus, digo, de Eliú em relação a Deus, teologia estritamente refinada, doutrina de Deus de Eliú perfeita. Mas, ele fez, ele pega essa teologia e faz aplicação a Jó. Em relação a Jó, agora, essa teologia aplicada à realidade de Jó que poderíamos chamar aqui de antropologia bíblica, antropologia bíblica de Eliú. O que é que a antropologia bíblica de Eliú falava sobre a situação de Jó? Pois não, pastor. Em relação a Jó, Eliú segue esse mesmo princípio de coerência, não é? Ele, dos demais que haviam falado, ele é o mais sensível, tanto em relação ao conhecimento geral de Deus, e talvez se justifique essa forma tão segura de ele falar com as próprias palavras que o senhor iniciou aqui o programa, lembrando que ele disse que o Todo-Poderoso havia lhe inspirado, mas ele vai fazer também com que a sensibilidade aflore. Ele é alguém de personalidade forte, mas ao mesmo tempo alguém sensível, tanto a Deus como ao sofrimento alheio. Por exemplo, em Jó capítulo 33, versículo 1, ele se dirige, pastor, a Jó citando-o pelo nome, algo que ele faz, Bildad e Zofar não fizeram. Nenhum dele citou diretamente Jó pelo nome, apenas fez referência, mas não sequer uma vez chamou pelo nome. Mas no capítulo 33, versículo 1, ele já chama Jó pelo nome. Diferente dos que haviam falado antes que o objetivo deles era acusar, e ele vai dizer isso também, apenas relembrando o capítulo 32, versículo de número 3, ele diz o seguinte, também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. E ele vai contrastar essa atitude os três amigos tinham o interesse de condenar, no entanto, Jó recebe um amigo para tentar justificar. Eliú surge até com o desejo de fazer isso, capítulo 33 ainda, o versículo de número 29, 30 e o 31, e o 32, eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Aí ele diz assim, escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Percebe-se que ele é mais sensível, ele está dizendo, se você tem alguma coisa para contra-argumentar, eu estou aqui disposto a ouvir. E o meu interesse aqui, diferente dos três que falaram antes de mim, não é lhe condenar, é lhe justificar. Agora, eu preciso fazer, entender, é isso, palavras de Eliú, é que você tem se equivocado e aí Eliú vai contrapor a Jó, porque ao entender de Eliú, Jó estava mais preocupado em se justificar do que justificar o próprio Deus. Daí o capítulo 32, versículo 2, dizer, de que a ira de Eliú foi dirigida a Jó por causa disso. e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquiel, o buzita da família de Irão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Veja que, o que Eliú identifica como falha de Jó, não é porque ele tinha cometido um pecado ou ele estava errado em relação a algumas declarações que havia feito, mas foi a preocupação exacerbada de justificar-se mais a si do que ao próprio Deus. A meu ver, pastor Nade Jackson, Eliú mostra, além de coerência teológica, como o senhor falou, uma sensibilidade antropológica. Ele está preocupado com o sentimento de Jó, faz referência diretamente ao emocional dele e com a preocupação de justificar e esclarecer para que ele possa entender realmente o que Deus está fazendo através daquela situação. Esta lição, irmão Alessandro, de certa forma, ela acaba trazendo recorrentemente e parece que é o mesmo assunto, sobre o motivo do sofrimento, a realidade do sofrimento. Pois não. por que é que as pessoas sofrem? Alguns atribuem este sofrimento estritamente a Deus, as pessoas sofrem porque Deus é a causa do sofrimento. Outros dizem, não, as pessoas sofrem porque o pecado é a causa do sofrimento. Qual é, de fato, a causa do sofrimento? É Deus, o pecado ou alguma outra não aqui citada? Muito bem, pastor. como o senhor falou, essa pergunta permeou esse trimestre inteiro, não é? E é bom a gente voltar a esse assunto porque nós podemos dizer que em relação à realidade do pecado, quer dizer, em relação à realidade do sofrimento, existem duas coisas importantíssimas que precisam ser dito, relembrado. Em primeiro lugar, é que Deus, ele não é o autor, claro, do sofrimento. Deus não é o autor, ele não é a causa original desse sofrimento. O texto deixa muito claro quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo de número 1 e o verso 31, o texto diz, envio Deus tudo quanto tinha feito e esse que era muito bom. Está no superlativo aqui. Então, o que Deus fez foi excelente. Só que depois da queda, quando nós vamos olhar para o livro, o próprio texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a gente vai ver que depois que acontece a queda, surge aí cardos, surge aí espinhos, surge aí uma crescimo da dor, surge aí o trabalhar com sofrimento, que antes disso havia o trabalho, mas por prazer, por alegria. Então, o sofrimento, ele é advindo, pastor, é claro, por conta do mau uso do livre-arbítrio do homem. Depois que esse homem peca, ele dá o lugar a que o sofrimento entre na humanidade. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 5, versículo número 12, bem como sobre a realidade do sofrimento, no capítulo 8, versículo 19 a 22. Ele deixa claro de que o sofrimento, nessa perspectiva do livro de Jó, ele adentra por conta do pecado, do mau uso do livre-arbítrio. Em segundo lugar, precisamos dizer que o sofrimento, ele, por conta do pecado, a consequência é sofrer e sofrer mais. Tem um texto que nós queremos ler aqui, pastor, que é o texto de Gálatas, capítulo de número 6. É muito interessante esse texto, o apóstolo Paulo escrevendo, porque ele diz o seguinte, capítulo 6, e o versículo 17 de Gálatas. Ele diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqui a lei da semeadura, o homem sofre porque plantou, e o que foi que ele plantou lá no Éden, a partir de Adão? O pecado. Deus disse, a partir do momento que comeres, a morte entrará na história. Deus não criou o homem para morrer, mas o homem morre por conta do pecado cometido. Então, o sofrimento, ele não tem a origem causal primária em Deus. Em segundo lugar, e sim no mau uso do livre-arbítrio do homem. Em segundo lugar, o sofrimento, ele é sim uma consequência dos erros dos homens. Nós podemos citar, por exemplo, Juízes, capítulo 3, versículo 5 ao 8, capítulo 12 ao 14, e outros textos mais que mostram que o povo de Israel sofreu porque estava pecando. O cativeiro, por exemplo. O cativeiro é a maior prova de que o sofrimento é resultado, por causa dessa semeadura do pecado. O povo se desviou, começou a idolatrar, esqueceu a Deus e foi levado para o cativeiro. E tantas outras passagens que poderíamos citar na Bíblia de que o sofrimento veio adivindo da semeadura por conta do pecado. Então, o sofrimento não é causado em Deus e é a consequência do pecado. E sendo consequência do pecado, irmão Lucena, é preciso que se entenda perfeitamente que as especificações ou as aplicações diante de uma pessoa que está sofrendo ou de um parecer sobre o sofrimento de uma pessoa, isso é um parecer muito temerário porque, assim, como aqui havia situações que nenhum dos quatro conhecia, muito menos Jó, conhecia, que era o capítulo 1, que estava no capítulo 1, de igual forma a nós hoje, claro, embora com a revelação mais clara, a revelação e mais explícita, mas mesmo assim a aplicação do princípio geral do sofrimento que é consequência do pecado, a gente tem que tomar um cuidado para não cometer os mesmos erros que os amigos de Jó. Com certeza, pastor. E L.U. ele vai trilhar exatamente nesse caminho, para não incorrer na injustiça que os seus três antecessores que falaram antes dele cometeu. Ele vai introduzir dentro do seu discurso um elemento que até então não havia sido mencionado. É lembrar de que o sofrimento pode ser uma correção divina, mas não é só por essa razão. E a aplicação que os três amigos fizeram foi equivocada. Já L.U. ele vai mostrar de que Deus permite o sofrimento pela maneira de conduzir o seu servo a submeter a ele isso está em Jó capítulo 33 versículo 23 levar o homem a se arrepender capítulo 33 versículo de número 27 para que sua vida seja poupada porque Deus conhece o futuro sabe das limitações do ser humano e para evitar um deslize futuro Deus permite antecipadamente um momento de dificuldade de sofrimento que foi o que aconteceu com Jó para estar tratando aperfeiçoando qualidades já vistas em seus servos isso está no capítulo 33 nós já lemos esses versículos por isso que já estou citando versículo 24 versículo 28 versículo de número 30 de modo que L.U. vai dizer que Deus permite e utiliza-se do sofrimento claro os três amigos não estavam errados de todo que Deus usa o sofrimento para corrigir isso é sem sobra de dúvidas já foi citado vários exemplos e a Bíblia mostra isso com muita frequência mas não é só por isso que precisa-se ter essa sensibilidade L.U. já entra trazendo esse novo elemento mostrando que o sofrimento também pode ser até para benefício espiritual e aí é algo que a gente precisa lembrar em sala de aula e que o sofrimento não deve ser visto simplesmente no sentido do sofrer pelo sofrer e daí a Bíblia vai mostrar que nós podemos nos alegrar em meio ao sofrimento veja a Bíblia diz e mostra que em meio ao sofrimento nós podemos nos alegrar mas essa alegria é pelo sofrimento propriamente dito não é por saber que dentro dessa realidade do sofrimento faz parte da realidade humana Deus está nos amadurecendo nos fazendo crescer isso está em Romanos capítulo 8 versículo de número 28 em Gênesis capítulo 50 versículo 20 onde nós encontramos a declaração do próprio José dizendo para os seus irmãos olha Deus permitiu eu passar por tudo que passei para hoje estar na posição que eu estou e para beneficiar vocês quer dizer o sofrimento vivenciado no momento em que José viveu claro devido às limitações ele não compreendia de tudo mas ao final ele percebeu que na verdade era Deus pavimentando o caminho para que ele chegasse naquela posição de autoridade e beneficiasse a sua família quais as finalidades do sofrimento mas isso é claro nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo não saia daí voltamos já queridos irmãos estamos de volta no último bloco do seu programa escola bíblica dominical estudando esta semana a lição de número 11 que tem como título a teologia de Eliú o sofrimento é uma correção divina e deixamos a pergunta para ser respondida neste bloco quais as finalidades do sofrimento que finalidades nós podemos citar aqui irmão Alessandro sobre o sofrimento pois não pastor pegando aqui a deixa da fala do companheiro para as bíteras João Antalucena na fala anterior ele já abriu um pouco essa resposta que o senhor me solicita nesse momento uma das finalidades pastor não resta dúvida isso nós temos que ser bem franco é corrigir Deus usa o sofrimento para corrigir alguém o fogo serve para moldar aquela peça que está meio que torta não é? é como o leiro que quebra como está lá em Jeremias 18 o vaso e faz outro vaso o quebrar é todo um processo existe um sofrimento aí o salmista no salmo 119 versículo 67 ele diz assim e antes de ser afligido andava errado mas agora tenho guardado a tua palavra e ele diz foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos pode ser citado o versículo 71 também então veja ele diz que antes andava errado quando foi corrigido ele voltou então não resta dúvida que o sofrimento é também de forma pedagógica uma lição de Deus para o ser humano nem todo sofrimento é isso correção mas há exemplos como por exemplo Midian pastor Midian devido a sua murmuração contra Moisés número capítulo 12 a partir do versículo 1 ela sofreu Deus lançou uma lepra nela ela aprendeu foi curada mas depois do sofrimento ela disse nunca mais eu me levanto contra o meu líder então Deus pode usar o sofrimento como uma correção o rei Uzias por exemplo devido a sua precipitação de queimar incenso no tempo ele sofreu está escrito lá em segundo crônicas capítulo 26 versículo 19 mas ele retrocedeu ele aprendeu outro exemplo que podemos citar é Geazi ou Geazi como alguns preferem por conta da sua avareza engano segundo o livro dos reis capítulo 5 verso de 25 a 27 foi uma forma de Deus aplicar o sofrimento para ensiná-lo e concluindo pastor podemos citar como já foi citado o reino do norte que foi levado cativo para a Síria e ali o reino do norte sofreu muito o reino do sul também porque não se está concluindo aqui Nabucodonosor Nabucodonosor por conta da sua soberba capítulo 4 Daniel passou sete tempos a quem diga sete anos comendo um capim como um animal mas depois que ele se levanta que ele disse que olhou para o céu ele disse eu louvo exausto engrandeço e glorifico ao Deus de Israel o Deus de Daniel então veja que o sofrimento se viu naquele momento pastor para trazer de forma pedagógica o ensino então posso dizer que em primeiro lugar o sofrimento pode ser sim uma forma de Deus corrigir alguém mas nem todo sofrimento irmão Lucena é diretamente uma atuação de Deus para levar o indivíduo a uma correção sim senhor pastor ele também é utilizado por Deus como já foi falado aqui mas só reiterando porque é o objetivo da lição Deus se utiliza com propósito pedagógico para levar os seus servos a aprenderem lições exato e a Bíblia mostra isso também nós encontramos por exemplo em Hebreus capítulo 12 versículos de 1 a 11 mostrando que o sofrimento leva o cristão a desenvolver uma atitude de submissão sem necessariamente estar corrigindo apenas para que ele se aperfeiçoe o próprio Cristo em Hebreus capítulo 3 versículo 8 diz que apesar de sendo filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e Cristo não pecou ele não tinha falha no seu caráter mas foi submetido ao sofrimento também porque estava na limitação da carne é o que diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios capítulo 12 versículo 7 mostra que com o propósito de prevenir que determinados comportamentos sejam vistos nos seus servos Deus permite que o sofrimento também apareça quando Paulo recebeu a revelação ele próprio disse que para que ele não se ensoberbecesse pelas excelências das revelações Deus permitiu um espio na sua carne veja para que ele não se ensoberbecesse não é porque ele estava soberbo antes que viesse Deus disse eu vou permitir isso aqui para impedir que o sentimento de soberba suba ao seu coração em Romanos capítulo 5 versículos 3 e 4 o apóstolo Paulo diz que por essa razão nós podemos nos gloriar dentro dessa perspectiva dos sofrimentos que nós enfrentamos porque ele vai dizer e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança Romanos 5 versículo 3 e 4 1 Pedro 1 e 8 disse que nós podemos nos alegrar capítulo 4 versículo de número 13 e Tiago capítulo 1 versículo de 1 ao 3 por entendermos que Deus por meio do sofrimento está nos fazendo crescer Gênesis capítulo 41 versículo 52 palavras do próprio José que a gente sabe que apesar das suas limitações mas não tem pelo menos a Bíblia não mostra nenhuma falha de caráter e mesmo assim Deus permitiu o sofrimento e ele vai entender lá na frente que toda aquela trajetória foi para que ele crescesse entendimento conhecimento de Deus Glória a Deus e aí o sofrimento ele utilizado como uma correção divina utilizado como um aprendizado também pode ser resultante de uma vida de pecado isso aí não pode ser descartado acasos inclusive na Bíblia citados na Bíblia de situações como essa por exemplo lá no livro de João no capítulo 5 versículo 14 nós temos a seguinte informação depois Jesus encontrou no templo falando sobre a cura de um paralítico de Betesda diz assim eis que estais são não peques mais para que não te suceda coisa pior então há situações há sofrimentos que são resultantes de uma vida de pecado mas isso não é regra geral não pode se aplicar a todas as situações né irmão Alessandro exatamente pastor por isso que é importante esse último ponto ser frisado no momento da escola dominical como já foi dito aqui mostrar que o sofrimento ele serve como correção divina o sofrimento serve como um aprendizado o sofrimento pode vir por causa pastor de uma vida de pecado como o senhor falou mas poderíamos finalizar pastor dizendo que o sofrimento pode ser utilizado por Deus para a glorificação do seu próprio nome aquele caso de João capítulo 9 quando Jesus chega e encontra um cego de nascença e os discípulos perguntam ao mestre por que ele está sofrendo quem pecou ele ou seus pais veja que eles ligaram logo a essa terceira causa que foi citada pelo senhor a questão do pecado aí Jesus corrige Jesus olha para os seus discípulos e respondendo Jesus diz o seguinte a palavra é clara Jesus respondeu nem ele pecou nem seus pais mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus veja Jesus deixa claro que aquele sofrimento tinha um propósito era a glorificação do senhor no momento oportuno nós podemos citar aqui outros textos quando Jesus afirma por exemplo em João capítulo 11 versículo 14 e Jesus ouvindo isto diz esta enfermidade não é para a morte mas olha aqui para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ela então o sofrimento pastor Nadejagos pode ser uma permissão de Deus para algum propósito o caso de Jó no final do livro este último ponto aqui vai ser em evidência nós vamos ver que o sofrimento de Jó foi para a glorificação do nome de Deus Jó aprendeu ele disse eu te conheci apenas de ouvir falar ou seja uma experiência não muito profunda mas ele diz mas agora agora quando depois de sofrimento meus olhos te contemplam e diz que Deus mudou a história de Jó ou seja o sofrimento pode ser sim uma ferramenta de Deus para forjar o meu caráter para que o seu nome seja glorificado como também tragédias podem ocorrer que levam ao sofrimento e que não necessariamente estão ligadas a uma questão de pecado isso é o que é setado por Lucas no capítulo 13 versículo 1 ao 5 que vai mostrar aquela grande tragédia que ocorreu com os galileus que tiveram seu sangue misturado nos sacrifícios ali de Pilatos e aquela torre que caiu e que matou 18 e aí Jesus pergunta olha eles são mais pecadores do que os outros de igual forma de forma alguma eles não são mais pecadores que os outros isso o que Jesus pontuou nesse texto foi que olha vocês devem estar com os olhos atentos estarem preparados devem estar porque a morte pode vir a qualquer momento irmão Luciano o nosso tempo já foi embora que lições podemos extrair desta lição nesta semana para estar orientando o professor que nos acompanha pois não pastor eu apenas lembraria o que foi dito com bastante evidência aqui nesse programa é fazer lembrar de que o sofrimento faz parte da realidade cristã a gente não pode fugir enquanto estivermos aqui independente da nossa crença independente do estado financeiro localização geográfica o sofrimento é democrático e todos podem são submetidos a esse sofrimento mas entender que acima de tudo Deus está no controle se é um sofrimento para correção tem que se submeter se é um sofrimento para evitar um comportamento futuro glorifique a Deus o sofrimento é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar pastor eu diria as últimas palavras de Jó capítulo 42 versículo 2 diz assim bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos teus designos podem ser impedidos em outras palavras Jó estava dizendo que foi o desejo de Deus que ele passasse para aquela aprovação mas o desejo para que? para o que já foi dito aqui para que seu caráter fosse forjado Jó saiu dessa aprovação diferente do início em momentos ele quis se justificar agora ele diz não os meus olhos agora te veem houve um amadurecimento espiritual então Deus certamente pastor está nos amadurecendo nesse meio da turbulência para que possamos do outro lado sermos crentes bem mais maduros e glorificar o seu nome portanto querido professor os propósitos de Deus estão além de nossa compreensão o sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar mas é absolutamente certo que para alguém cuja vida é caracterizada por um caráter íntegro o resultado do sofrimento será a manifestação da glória de Deus que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus queridos irmãos depois de uma lição tão maravilhosa vamos orar ao Senhor pedindo a sua benção toda especial presbítero lucenda vamos orar oramos então pastor querido Deus eterno e maravilhoso Pai nós te louvamos Senhor por mais esta oportunidade feliz maravilhosa de estarmos em tua presença aqui no estúdio da Rede Brasil juntamente com os nossos irmãos e amigos que acompanham por meio desta programação juntos estudando a tua palavra ó Senhor continue abençoando aplicando em nossos corações fortalecendo aos teus servos que estão passando por vários sofrimentos de naturezas diferentes mas acreditam Senhor que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação dá vitória aos teus filhos cada professor cada aluno aos dirigentes de escola aos supervisores Senhor a todos que estão envolvidos na tua obra continua abençoando em continuação nosso pastor presidente pastor Ailton José Alves também a superintendência das escolas continua fortalecendo toda a equipe Senhor a cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados por esta palavra estenda as tuas mãos tudo isso nós te pedimos e queremos te agradecer em nome de Jesus amém chegamos ao final de mais um programa hoje estudamos a décima primeira lição com o tema a teologia de Eliú o sofrimento é uma correção divina na próxima semana veremos a penúltima lição que tem por título quando Deus se revela ao homem o programa escola bíblica dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas também está disponível em nosso canal no Youtube Rede Brasil Oficial não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link obrigado por sua companhia e até o próximo programa que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre amém Música 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 Obrigado.